Olá, estamos de volta com a Crítica na TV, você acompanhando nossas imagens ao vivo do Motolink, aí caminhando, percorrendo a Efegênio Salles, voltando no sentido da bola do coroado. Passamos ali agora há pouco pelo Tribunal de Contas do Estado, trânsito muito bom nesse sentido, a gente vê que do lado oposto, no sentido de quem vai para dar sirvagas, o trânsito é intenso agora à noite, 7 horas e 19 minutos, você acompanhando imagens ao vivo do trânsito na Avenida Efegênio Salles, no sentido da bola do coroado. Daqui a pouquinho tem mais imagens do trânsito para você. E a cada 100 bebês nascidos, um tem algum problema cardíaco. E hoje o dia foi dedicado à conscientização sobre a cardiopatia congênita. Especialistas aproveitaram para ressaltar a importância do diagnóstico precoce, porque quanto mais cedo começar o tratamento, mais chances de resolver o problema e evitar mortes. Pérola nasceu com um problema no coração, mas a mãe só descobriu quando a menina completou 6 meses. Quando eu tive ela, já apresentou uma alteração no coração, mas não me informaram, só notaram na caderneta dela, mas não me falaram que tinha alguma alteração no coração dela. A criança sofreu o que os médicos consideram como cardiopatia congênita, ou seja, qualquer anormalidade na estrutura ou na função do coração, que surge sempre nas primeiras 8 semanas de gestação. No Brasil, a cada 100 bebês nascidos vivos, um é cardiopata. O mais grave é que 78% dessas crianças não recebem o tratamento, principalmente por falta de um diagnóstico precoce. Segundo este especialista, as cardiopatias podem ser diagnosticadas, ainda na maternidade, com o teste do coraçãozinho. O teste do coraçãozinho vai detectar cardiopatias graves, através de um exame simples, que é o saturímetro, onde ele coloca no dedo e detecta se aquela criança tem uma oxigenação mais baixa. E isso faz com que a gente consiga dar o diagnóstico antes dela descompensar. Na rede pública, o Hospital Universitário Francisca Mendes é o único que trata cardiopatia congênita no Amazonas. Só em Manaus, são 600 crianças atendidas por mês. Hoje, aos 9 meses, a pequena Pérola ainda se recupera, mas a mãe já comemora a nova vida da filha. Muito felicidade e graças a Deus, né? Eu fico até emocionada. Que coisa boa. E olha, a gente continua falando de saúde. E com uma boa notícia para quem precisa se tratar da malária. Um novo medicamento promete reduzir o tratamento da doença de 7 para apenas 1 dia. Febre, dor no corpo, calafrios. Sabe o que é pior do que ser diagnosticado com malária? É ter uma recaída. Edson teve pela primeira vez em dezembro. E até hoje fica de olho para a doença não voltar. A primeira vez eu tomei durante 7 dias, na segunda vez durante 14 dias. Então foram 21 dias de medicação. De janeiro a junho foram registrados mais de 24 mil casos de malária no Amazonas. A maioria do tipo Vivax, versão mais branda da doença e de tratamento mais demorado. O Sistema Único de Saúde oferece de graça os dois remédios, cloroquina e primaquina. O problema é que muitos pacientes deixam de tomar as doses antes de completar 7 dias. A cloroquina combate as formas do protozoário presentes na corrente sanguínea e precisa ser tomada por 3 dias. E a primaquina combate essas mesmas formas, só que presentes no fígado. E tem que ser tomada por 7 dias. Agora, uma nova descoberta científica promete reduzir esse tempo de 7 para apenas 1 dia. A novidade foi anunciada numa conferência internacional de estudos sobre malária, realizada esta semana em Manaus. A tefenoquina funciona em dose única e obteve resultados positivos em humanos. A tefenoquina tem um aspecto interessante nessa molécula, que ela permanece na circulação durante vários dias. O tempo necessário, justamente necessário para fazer o tratamento completo. Isso vai permitir ao paciente receber a dose ainda no posto de saúde e reduzir as reincidências de malária por abandono de tratamento. O novo medicamento está em fase final de testes. Depois, precisa ser registrado na Anvisa. A expectativa é que esteja disponível no SUS até 2020. A gente espera que esse prazo seja um pouquinho antes, né? Quanto mais cedo, melhor. E hoje, no Dia dos Namorados, a gente dá algumas dicas para você que ainda não encontrou um amor. E tem também a final do Barezão, Manaus Futebol Clube. É o novo campeão amazonense de futebol. Isso e muito mais você confere daqui a pouquinho, depois do intervalo. Agora, de olho no relógio, são 7 horas e 24 minutos. Eu volto já, já. E hoje, no dia, o dia, o dia, o dia, o dia, o dia, o dia.